Bora, bora. Vai voltar. Eu também, michalau. Só tá eu e tu aqui, o resto tá hoje. Nada, eu tô aqui. Eu tô aqui. Também tô, também tô. Vai ter pausa, não? Eu vou tentar ajudar aqui, a não ser um desastre completo. Ninguém pausou. Pronto. Bicadeira. Olha o pausa do vamp. Pô, tava fazendo meu último ajuste. Eu tô tranquilo. Tô, garoto. Jogando um Full HD. Tô só varando. Tem alguém jogando? Tigrão já. Ué. Se mataram. Fica maluco. Pô, mamarreco! Melado. Beleza, beleza. Pô, mamarreco! Beleza. 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 Tô com você. Tô indo, tô indo. Tô garantindo escuro aqui, mano. Tô garantindo escuro. Vem. Vem, vem, vem. Passa pulando. Passa pulando que eu opero. Passa pulando que eu opero. Vou entrar junto. Pera, pera. Ah, porra! Ajuda aí! Legal, Liminha. Legal, beleza. Legal, legal. Velho Vamp, dá uma W pra eu pescar fundo. Dropa mais um aí, Michel. Ó, velho Vamp, é só pra eu pescar. E vou devolver a peça na tua mão. É só uma killzinha aqui. Confiante. Eita, valeu, valeu. Hum. Tá na tua mão. Clutch! Nossa, valeu, BT. Tá precisando namorar ele, minha. Tá gritando uns gritos. O que que foi? Isso aí é... Fica nervoso mesmo, cara. Nosso entrosamento é no restaurante. Cara que não namora, ele fica assim mesmo, nervoso, velho. Nosso entrosamento é no restaurante. Que isso, cara. Você pediu uma bang ali, entrou um cara no meio, bem no timing que eu fui dar bang. Colocando de fogo. Colocando de fogo. Colocando de fogo. Ai, deixa eu tomar bang, viu, velho. Ô, esse smoke é o BT. Cola ali, velho. Cola ali, ó. Ó, ó, velho Vamp. Cola aqui, ó, de AW. Aqui, ó. Isso. Só espera. A W tem mesmo. Só colou. Só colou. Ó. Aí, agora é tu, velho Vamp. Colocando de fogo. Deixa eu pegar pra eu ir lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 3, 3B. 2B ainda. 4B. 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 Então... Que mira é essa? Super. Então toma. Então toma. Então toma. Então toma. Então toma. Então toma. Eu tô, pô. Entrei default, pô. Qual o plano? Vou fazer... Vou ruxar meio. Ruxa por aqui, ruxa por aqui. Flash é por cima pra mim. Ruxa por meio. Flash é bastante. Vou fechar a blusa aqui, porta também. Ó, os horroroso plantas. Flash, 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 flash. Flash é a mão. Flash é a mão. Outro flash. Toma um HS de Tech-9. Hum... Nossa, mais uma flecha de gravação. Ele tá morto, ele tá morto. É uma minha ou a tua? Ele vem agachadinho e eu... Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Tome! Que isso? Ó lá, ele tá agachadinho. Tá agachadinho, tem mais um. Ó lá, agachadinho. Pô, esse cara do meio aí, ele deve tá... Mais uma W. Boleza. Tem 10 animos. Tu também tá tomando dúvida. Meio. Dois meios, dois meios, dois meios. Dois meios. Tem a W ali no meio. Vou com ela, vou com ela. Tá escuro? Tá lá no meio, lá no meio. Moça! Tá fudido, bolão. Sai do varanda. Tu tá fudido. Tá fudido, bolão. Cê viu que foi sem querer. Ficou nessa quina aqui, ó. Cê viu que foi sem querer. Tá fudido, bolão. Onde? Tá aí pro lado, Gal. Passou ele. Ai, tem mais um meio. Você vive pra esse momento. E oferecimento de Oi. Cuidado pra não te operarem, BT. Você adora isso. Ai, tem mais um pouquinho. Beleza, beleza. Agora eu vou jogar, viu, galera. Desculpa aí, cheguei, cheguei. Carai, que que tá rolando? JN. Spawn? É o que anda agachado, igual um caranguejo no mapa. 21 frags. Meu Deus. É que ele tá matando muito, velho. Bora. Baranda. 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 É só, é fake, é fake, é fake, é fake. Três, três, baranda. Não é fake. Não é fake. Tem kit no pulinho novo lá. O inimigo é terremoto, né? Valeu, 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 valeu. Tem arma fundo, quem quiser tem arma fundo. Se quiser pegar e me dar esse M4, velho. Consegue, BT? Passar a arma pra mim? Fica aqui de mim, ó. Tem meio aqui, ó. Cuidado do varanda, galera. Eu tô marando de mim. Eu tô marando de mim, velho. Eu consigo, irmão. Tá, eu tô marando de mim, velho. Você tá muito isolado, velho. Você tá com o que? Você tá com o que? Tô aí me dizendo foda-se. Não, só toma aí. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem vindo, vem vindo. Vamo me dar isso aqui, ó. Vamo me dar isso aqui, ó. O cara foi humilhado. 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 O cara foi humilhado num nível, meu irmão. Ué. Eu tenho, eu tenho um dropa. Quer? Quer? Quer dado? Dropa aí, mano. Tô, 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 tô. É, a W. Fazer uma ousadinha, então. Fazer uma ousadinha. Tá. Vamo fazer uma ousadinha junto aqui também, irmão. Eu te dar o pé enquanto o Michel aqui tivesse falado. Não tem uma espéia, não tem uma espéia pra gente sozinho. Não? Tá. Aqui, ó. Mas isso aí. Fazer a perfeitinha pra tu aí, o BT. C4, fundo. Beleza, rapaziada. Viramos. Vamos me dar. Plantando. Também tá ele, vê, vê. Cresce pra cima dele, vê, vê. Na campinha da morte. Opa. Que bonito te ver jogar, vê, vê. Meio tem, esquina. C4, meio. Ah, ganhei dentro. Nossa. Um fundo. C4, na minha. Pelo menos não operou, né? C4, meio. C4, meio, velho. Pelo menos não operou. Entrou fundo, entrou fundo. Bola na porta aí. Se eu atirar, eu abro. Aqui, velho. Boa. Esse cara fundo. Cuidado fundo aqui, galera. Carro. Tá aqui, tá aqui. Pulou. Tá vindo o CT. Tá aí? Onde? Basta? CT, CT. Aff! Que comunicação é essa, Linhinha? Me treta, me treta que eu tô zoado. Relaxa agora. Relaxa agora que vai. Vai! Que bonito ele. Que bonito ele. Pô, velho. Que comunicação, Linhinha. Foi mal de droga. Ele ficou bem mal, hein, Linhinha. Ai, ai. Esse é novo. Lucanais, hein. Lucanais de corte. Clique esse alasco novo aí de HHE. Tem um drop aí? Eu não. Dropa aí, dropa aí, dropa. Ó, vou tacar um HHE a fundo, quem quiser. Nossa, Linhinha. Esse escuro baixo tá te chamando, viu, Linhinha. Tá. Caralho, 72 e 42 aí. Dá pra ter matado os dois. Chega aqui, velho. VT, chega aqui. Não, eu vou. Vou fazer esquema no fundo aqui, Miguel. Flechei. Garante esse fundo pra nós, pai. Vou garantir. Dois esquinas. Tem um cara com o lado. Tomou dois de igreja. Ué. Tá mirando lá de trás, velho. Lá de trás do carro. Trás do carro, velho. Tem um escuro alto e um escuro baixo. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Ai, velho. Não pegou, filho. Não pegou, filho. Show. Caralho. Nossa, velho. Fundo, fundo, fundo. Ixi. Ó, PNA. Esquina e um escuro baixo. Territoristas ganham. Nossa, azedou, rapaziada. Azedou, velho. Mas tá tranquilo aí, né, velho Vamp? Sim, hein? Um AWP parado. Um do Marquinhos. Smocar aqui a boca, Miguel. Passou um varanda. Tá, varanda é minha. Relaxa. Um varanda. Dois. AWP parado, mirando o meio. F. Eu mei muito, cara. Boa. Bomb, bomb. Ai, mais um, mais um bomb. X1, papai. Me levei. Me levei. Me levei. Me levei. Me levei. Bora, 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 bora. Ai, me matou sério. Ficimos embaixo. Embaixo. Quatro ficou, velho. Vou ter que botar. Tá muito pecado esse cara. Boa. Vai, só dominar. Vou com vocês, hein. Vai com calma, velho. Aham. Fundo. Ficimos pro fundo. Quase tem. Dá o travou. Meu jogo travou também, velho. Meu jogo fechou. Um base e um fundo de adama. Caramba, velho. Esmou que esse bomb pica por cima. Agora é do coração. Desconectado. Tá. Mesma coisa, velho. Mesma coisa. Mesma coisa que o tigrão. Guys, ó. Atenção. A gente tá em três. Eles vão ruxar, tá? Aham. Dá uma miradinha, recuada. Dá pra mirar até daqui, velho, Ivan. Porque esse curu baixo vai brotar. Então, vou pegar ele lá. E volto, confio. Beleza. Tomou, tomou. Puxa a faca e volta. Um varanda e um bomb. Puxa a faca e volta. É tu que é o C4. Puta que pariu. Não dá mais, não. Não dá tempo, não dá tempo. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. 25 segundos. Vai ter que ir, mesmo. Relaxa, eu vou matar os dois. Vem vir no fundo, irmão. Não vai dar tempo de nada. Ela tá base. Então, eu achei que é o C4, né? Não, eu acho que o velho vai pintar com o C4, velho. Malmeia, Malmeia aí. Olha o cara olhando o VT, velho. Caramba, terminar no 3x5. Caralho, isso é o CS2, hein? Isso é o CS2. Vamos lá ahum, é? Deixa eu ver aqui o caminharalho de W